Como o tempo passa e a saudade chora Pelo passado, esse tempo amado Como é bom agora recordá-lo Ao fechar meus olhos vejo a minha infância Pão de brincada E lá numa esquina vejo a miúda Que eu tanto amava Oh, quem me dera voltar Oh, o tempo que já passou Oh, quem me dera abraçar O que o tempo já levou Ao sair da escola brincava ao peão e às escondidas E depois da bola vacia brincadeiras às referidas Tempo tão querido, lindo mar de rosas Encantos tão reais Tempo inesquecível Que depressa poste E não voltas mais Oh, quem me dera voltar Oh, o tempo que já passou Oh, quem me dera abraçar O que o tempo já levou Oh, quem me dera voltar Oh, quem me dera voltar O que o tempo já levou Oh, quem me dera voltar 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 Oh, o tempo que já passou Oh, quem me dera abraçar Oh, quem me dera voltar